Bem-vindo ao meu primeiro episódio de Minecraft Celeste, uma série com mods e outras dinâmicas únicas. Mas antes de esclarecer tudo, é melhor eu falar com o Pokeruto. E sim, ele me chamou pra fazer a aliança antes mesmo da série começar. Oi, Mê. Olá, Pokeruto. Olá, ó, em prol de bens econômicos e favoráveis, o que você acha da gente se juntar pra minerar um pouquinho? Hum, eu acho que antes da gente minerar a gente tem que começar a pegar um pouco de madeira, né? Porque eu não tenho absolutamente nada. Eu vou ser bem sincera, você lançou um argumento que eu não estava esperando. As primeiras impressões da Celeste foram bem malucas. Porque eu sou uma pessoa que nunca mexeu com mods na vida. Então tudo pra mim era muito novo. É compartilhada, crafting table. Nem ferrando. Que que é isso? Que que é isso? Não, peraí, sai, sai da crafting table. Fica o item. Eu vou pegar pedra, aí eu vou pegar, aí a gente já faz picareta de pedra gerada. Ah, beleza. Vou pegar mais madeira, então. Ferro! Meu Deus, meu primeiro objetivo. É isso. Oxi, tem uma raposa amassada na pedra? É aquele, sabe um daqueles momentos que a gente pensa... Que que é isso? Um lobisomem? Um lobisomem peda. Ah! Mas além de todos esses mods, a gente também tem as modificações únicas da Celeste. E eu vou deixar o Hiro fazer a honra de explicar pra vocês. Todos bem-vindos ao Minecraft Celeste. Hoje eu tô aqui pra entregar pra vocês algumas coisas e explicar como que vai funcionar aqui. Basicamente, a gente vai ter itens que vão estar espalhados pelo mundo. E com essas chaves aqui que eu vou entregar pra vocês, vocês vão conseguir pegar esses itens. E tomem cuidado, porque as chaves gastam, então cuidado pra não perderem a chave de vocês. Cada um de vocês vai receber uma carteira e nela vai ter mil cristais. Os cristais são usados aqui pra gente comercializar itens, ou seja, é a moeda de troca do servidor. Inclusive, eu vou largar um real aqui, ó, de quem pegar. Ah, 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 vem aí. Ah, vem aí. Peguei. Peguei. Ah, peguei, peguei. Você pegou aí. Como? Calma, gente, vocês estão... Vocês estão pobre assim. Atualmente a minha é a mais rica do servidor agora. É, mais ou menos. Já que mesmo sendo a mais rica, eu ainda precisava de mais dinheiro e de mais recursos. E eu já tô me preparando pra isso nesse exato momento. Sai, meu filho. Sai. Vai embora. Vai embora. Eu vou ter que usar outras medidas. Ô, Pokeruto. Pokeruto. Oi, oi. Peraí, eu vou compartilhar minha tela. Peraí. Oi, o que foi? Ah, não. Ah, não. Olha isso. Meu Deus. Ela já, ela já conseguiu, ela já conseguiu uma parte do vídeo. Adivinha em quem que eu vou testar. Ah, você pode usar só a base da arma. Você tem que usar ela pra fazer o resto. Peraí. Como assim? Não, essa aqui já é a arma completa, não é? Pokeruto. Oi. O que você já falou? Calma aí. Será que eu consigo atirar nele? Essa aqui é a base? Peraí. Então eu vou ter que fazer outras coisas pra poder conseguir uma arma? Bem que o Pokeruto falou. É, não saiu muito como eu planejei. Mas pelo menos eu poderia tirar um pouco de proveito desse projeto de arma que eu tinha feito. Peraí, eu tô vendo que tem alguém pra lá, pra ir a Muffin e... Não, calma aí. São duas pessoas. Não, três pessoas. Preciso ver o que tá acontecendo. Oi, gente. Oi, ela. Oi. Toma um presente aí, ó. Ô, eu também tenho um presente pra... pra vocês. Tenho medo. É, também. Ah, meu Deus. Não quero, não. Deus. Não, não. Depois disso eu saí do servidor. Mas depois, quando eu entrei no dia seguinte, eu acabei encontrando o Jeffing de novo. E isso aconteceu. Oi, Jeffing. Bom dia, bom dia. Oi, Jeffing. Tudo certo? Calma aí que eu tô com muitas vozes na minha cabeça. Calma. Oxi. É, resumindo a história, o Jeffing tá muito mais forte do que eu. Tipo, muito mesmo. Se todo mundo também estiver assim, eu tô muito ferrada. Por isso que eu preciso começar a evoluir nessa série. Só que eu não tenho nenhuma picareta, então bora começar fazendo isso. E logo em seguida eu encontrei o Jeffing. Pois é, de novo. Mas essa conversa em específica foi muito especial, porque ele me fez uma proposta muito interessante. Eu já vou aproveitar, porque eu já ia pedir pra alguém, mas... Enfim, vamos lá. Eu tô meio que fazendo essa fornalha por um motivo que envolve grana, sabe? Hum, tá bom. O que que eu tenho a ver com isso? Então, você sabe o Hiro? Claro que eu sei. O que que tem ele? Então, eu negociei com ele uma espada. Dá mais de 20 de dano. Meu Deus. Tem que dar mais de 20 de dano. Só que tem um problema. Basicamente, o problema do Jeffing é que ele tava sem tempo e ele queria que eu pegasse um material pra ele. Eu acabei aceitando essa proposta e ele me deu 100 diamantes pra poder fazer isso. Só que mesmo tendo dinheiro, eu ainda precisava ir atrás desse material. Tá, mas qual é o material que você precisa? O material que eu preciso é o Tertium Essence. O que raios é Tertium Essence? Eu não faço a mínima ideia. Então, eu acho melhor ver um tutorial pra poder aprender mais sobre esse mod. Eu vi que tem dois jeitos de conseguir e um deles é minerando. Então, é exatamente isso que eu vou fazer agora. Que que é isso? Beleza, depois de um tempo minerando, eu consegui um pack 25, que é o suficiente pra fazer um. Exatamente. Um Tertium. Na verdade, deixa eu ver se é isso mesmo. Ué. Ué, gente. Não é assim que faz? Como que faz? Se você mexe com esse tipo de mod, você provavelmente deve saber que pra poder evoluir as Essence, você precisa de um Infusion Crystal. E pra fazer ele, você precisa de um Prospery Shard e de um diamante. Só que... É... Eu não sabia disso. Então, eu fui atrás desses materiais. Rápido, faz a cama, rápido, faz a cama, rápido. Ah! Nem ferrando que eu vim parar nessa dimensão. Ah, e agora o que que eu faço? Pior que eu tô com todos os meus Infusion Essence aqui. Como que eu volto? Eu nem tenho bloco pra tá aqui. Vou me tampar por enquanto. Oxi. Depois desse acontecimento bizarro, eu acabei achando o Prospery Shard e o diamante. Com isso, eu consegui fazer o Infusion Crystal e finalmente começar a evoluir esses materiais pra poder conseguir o que o Jeff me pediu. Na verdade, tem três jeitos de conseguir. Um é minerando, outro é matando mobs e o terceiro que eu vou usar agora, que é plantando. Esse é de longe um dos mais eficientes e você pode até automatizar esse processo. Mas eu não vou fazer isso porque eu sou muito preguiçosa. Oi, moço! Bom dia! Bom dia! O que que você quer fazer? Sabe isso aqui? Sabe o que que é isso aqui? Oh, maga! Tô vendo que você já fez umas coisas bem diferenciadas aqui. Pois é. Olha aqui o tanto de coisa aqui, ó. Não acredito que você tem isso! Eu tô literalmente quebrando a cabeça pra poder farmar isso daqui. O Pokerutu tinha simplesmente uma plantação automática brabíssima do material que eu precisava. Então eu decidi copiar o esquema dele, só que dez vezes maior. E eu tava indo atrás dos materiais pra poder fazer a farm, só que eu fui interrompida. Mi! Mi! Oi, oi, Jeff! Tudo certo? Bom dia! Já faz um tempinho já, né? Ah, faz um dia só. Mas o que que foi? Mas cadê a third? Hã? Cadê o negócio que eu te pedi? Você tá conseguindo? Eu tô conseguindo, só tem alguns aqui agora, mas eu ainda vou pegar mais. Ok, mas eu preciso me apressar rápido. O quê? Calma que tá tudo sob controle, beleza? Ok, ok. Obrigado. Mas uma coisa, uma coisa. Você vai apesar de mais ou menos quanto? Uns 32. 32? Nossa, eu achei que você fosse apesar de vários packs, mas beleza, então. Se você quiser trazer vários packs. Não tô rejeitando. Meio pack é menos do que eu esperava, mas ainda assim é uma boa quantidade. E eu não tenho nada. Por isso que eu preciso ser rápida e construir essa plantação logo. Tuts, 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 tuts. Depois de um tempo farmando, eu finalmente consegui a quantidade necessária e fui entregar tudo pro Jeff. Nesse momento eu era a player mais rica desse servidor. Só que eu até agora não tinha uma casa. Eu, eu, eu não tinha... Eu realmente não tinha onde morar. Então, eu fui construir uma. Oi gente, tudo bem? Oi Jeff, tudo bem? Deixa eu te mostrar a minha mansão, pode ser? Pode ser. Bem-vindo à minha mansão. Caramba! Ô, estilo, estilo, viu? Caramba! É um apartamento de 3 metros quadrados de São Paulo. Olha aqui em cima, parece aquelas casas de vó que é apertada e elas querem muito colocar uma planta e elas colocam, tipo, em cima das coisas, assim. Sabia? Ô, mas vocês querem ver como que tá a minha casa? Ela parece que tá muito bonita já, né? Eu não tô ouvindo vocês! Como assim? Alô? 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 Não tô ouvindo ninguém, calma. Oxi! O cara esqueceu de carregar o fone com fio. Peraí, com fio? Aí aqui em cima é meu quarto, ainda falta amobiliar tudo certinho, sabe? E se a gente abrir a porta aqui, a gente tem uma bela vista do nada. E entrando aqui, a gente tem uns negócios aqui, sabe? Uuuuh, uma mini Barbie! Produzendo bem pouco, produzendo bem pouco.